E a internet tem sido uma ferramenta muito utilizada para quem quer procurar emprego. O envio de currículos de forma online cresceu 40% em Arasatuba. Veja se essa é realmente a melhor maneira de buscar trabalho e quais os cuidados que devem ser tomados. Para conseguir uma oportunidade de trabalho, a internet tem sido uma aliada importante para Matheus. Todos os dias, esta tem sido a rotina dele, entregar um currículo atrás do outro. Quantos por semana você chega a enviar? Olha, por semana uns 20, 25 por e-mail, mas eu consigo enviar mais às vezes também. A internet tem sido uma boa ferramenta neste período de desemprego crescente. Só em Arasatuba, de acordo com dados das agências de emprego, houve um aumento de 40% no número de cadastros de currículo online. 90% das pessoas hoje tem a internet nas suas mãos. Portanto, tanto funciona para quem está procurando emprego, como para quem está procurando empregado. É instantâneo, é um contato na hora. Você divulga a vaga e imediatamente as pessoas fazem contato. Praticidade que vale a pena, mas que exige alguns cuidados. Sem erros de português, com a apresentação e a sequência adequada. Importante, você não precisa mandar um currículo um por dia. Se você tem o seu currículo naquela empresa, você poderá mandar e-mails ou mensagens em redes sociais perguntando a respeito de outras oportunidades. Não há necessidade de você ficar repetindo todos os dias, mandando o currículo novamente. Enviar currículo de forma online tem algumas vantagens, mas entregar pessoalmente também pode ser uma boa ideia. Segundo esta dona de uma agência de emprego, o velho hábito de bater perna na busca por uma oportunidade de trabalho pode ajudar o candidato a demonstrar mais interesse pela vaga. Se possível, pessoalmente, se possível, direto com a pessoa que vai contratar, o RH. Quando não é possível, envia por e-mail, sim, mas depois entra em contato para saber se essa pessoa recebeu. Quanto mais você faz um contato, não vou dizer corpo a corpo, mas um contato direto, marca melhor a presença. Até quem escolhe entregar currículo cara a cara, tem que seguir algumas orientações. Que chegue num horário adequado, que venha vestida adequadamente, discretamente, que tenha documentos em mãos, carteira de trabalho, RG, que normalmente é pedido para conferir as informações que ela está relatando. E é o suficiente, que chegue de um jeito tranquilo, como se já estivesse sendo observada não só o papel que ela entrega, mas a pessoa dela que está chegando junto.